A próxima batalha é da equipa da mentora Carolina Deslandes. Diretamente do Porto temos a Juliana Campos. Para o seu lado chamamos a Joana Lopes. E um último forte aplauso para Rita Cavaco. Todas a fazer panda, já viste? A batalha começa agora! Somewhere over the rainbow Way up high There's a land That I've heard of once In a lullaby Somewhere over the rainbow Skies are blue And the dreams that you dare to dream Really do come true Someday I'll wish upon a star And wake up where the clouds are far Behind me Where troubles melt like lemon drops Highway above the chimney tops That's where you'll find me That's where you'll find me And die Muito ateligrado! Muito ateligrado! Estão de parabéns! Um forte aplauso para as nossas meninas! Fernando! Fernando! Eu vou começar por elogiar o trabalho da Carolina nesta batalha É uma música difícil Com várias diferenças de... Não é de tom, mas de colocação E é preciso ser muito arcabouço para fazer o que vocês fizeram E elogiar também o vosso uníssono que estava muito bem feito E isso acontece quando olham umas para as outras Quando sentem o que a outra está a cantar E isso é muito bom de ver numa batalha E se eu tivesse que escolher alguém Eu vou escolher a Joana Muito obrigado! Marida! Foi muito bonito aquilo que vocês fizeram A vossa energia Como o Fernando estava a dizer A empatia que tiveram umas com as outras aí em cima do palco Não é uma música nada fácil Tem muitas dinâmicas Vocês têm que respirar muito bem entre as partes E eu acho que fizeram um excelente trabalho Portanto, próprios para vocês, ah? Mas, por algum motivo A minha energia também me puxou para aí Durante toda a atuação E eu escolhi a Joana Obrigada! Obrigada, Marisa! Mas as três, lindas! Tudo ótimo! Obrigada! Good long! Eu não tenho grande coisa a acrescentar Àquilo que o Fernando disse E a Marisa, na verdade, foi muito equilibrada A vossa apresentação E eu concordo com eles também Na escolha que eu faria se fosse a Carolina Que é a Joana Que é uma fofura enorme! Obrigada! Obrigada, Cardão! Oh Carolina, já percebi que vai ser dramático Elas são as três muito talentosas E esta música foi mesmo bem escolhida Para elas as três, não é? Primeiro, queria-vos agradecer às três Por terem confiado em mim Por me terem escolhido Por terem aceito este desafio desta canção Esta canção é daquelas que nós já ouvimos tantas vezes E que já toda a gente trauteou, cantarulou Tantas vezes Que parece que é fácil Mas é uma canção cheia de armadilhas E cheia de provas escondidas E é difícil de cantar Como eu já disse aqui anteriormente Nós, as canções que nós vos propomos São proporcionais às expectativas que nós temos de vocês E por isso quando nós vos entregamos uma canção difícil Não é para vos tramar Mas é porque nós acreditamos Que vocês são capazes de o fazer E eu achei que esta canção Convosco ia ficar linda E não me enganei Dei-vos aí uns desafios Neste caso à Rita De umas harmonias dificílimas By the way Obrigada Obrigada por não teres tido medo E por teres aceito logo E por teres estudado tanto E todas vocês A cada ensaio que fizemos Vinham mais focadas E ouviam tudo aquilo que eu dizia Que os coaches vos diziam também De todas as vezes Foram existindo melhorias Acho que este programa serve também Para combater algumas das nossas inseguranças E quando eu digo nossas É porque eu sei que vocês as têm E eu também as tenho E por isso eu acho que Não há nada melhor Eu concordo que ver-vos ao inicio com tanto medo E agora ver-vos a entrar neste palco de cabeça erguida E de sorriso aberto E ver que vocês de facto O que vocês cresceram Neste curto espaço de tempo aqui Isso deixa-me muito orgulhosa E acontece o que aconteceu hoje Eu queria que vocês tivessem essa noção De que trabalharam muito Merecem muito estar aqui E que eu estou muito orgulhosa de vocês Do fundo do coração E esta foi das decisões mais difíceis Que eu tive de tomar E estava ao longo da canção a pensar O que é que eu faço à minha vida Porque estou genuinamente E este... Carolina, quem é que vai seguir Viagem contigo? Eu vou ter de escolher a Joana E o que eu faço? Eu vou ter de escolher a Joana Eu vou te Bunda Eu vou ter de escolher ao meio O que eu tô naomonia ? O que é isso?